Fala galera, eu sou o Brunotts e nesse vídeo de PK-XD eu vou te ensinar um tutorial de bug pra você ir lá na lua do PK-XD, essa do Halloween, e não precisa de armadura, não precisa de nada em específico pra você fazer esse tutorial de bug. Você vai ver como é rápido e fácil e não é um bug exploit. Então tem que fazer logo antes que a equipe do PK-XD tire esse bug do ar, hein? Assim que eles tirarem aí, meu amigo, aproveita e faça logo suas fotos. Tá bom? Mas primeiro, antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Bom galera, eu estou aqui, ó. Meu Deus, eu tenho que colocar minha roupa de Halloween, né, velho? Pronto. Agora sim. Vamos abrir alguns presentes aqui antes de a gente começar o nosso bug. Mimosu994, muito obrigado pelo seu presente, Mimosu. Snow, vamos embora, Snow, 97, 827. Vamos agora pra quem? Pra o Naruto Kaique F-X. Ah, isso aí! Isabela Rocha Gamer, youtuber, tamo junto! Enzo15RF Mohamed20 Zoom Yasmin Sofia Obrigado, Yasmin! Bam! TheFenix, youtuber Arthur Sonic Iago Cat Rafael Dutra Dias, youtuber Melly R-509 R-509 Leticia Gamer Pedro Pedro Henrique Opa, dois pedros, um atrás dos outros Nara, tamo junto, Nara Joy Sandro Lulu Kalinda E Army No próximo vídeo a gente abre mais presentes, galera Vamos nessa Olha, galera, é muito simples Lembrando Esse bug aqui Eu não vejo problema algum Não vai afetar em nada aí pro jogo Tranquilo, de boa Eles vão ver Vão até remover Mas você tem que fazer logo antes que eles removam, tá bom? Eu tenho 100% de certeza Que nas próximas horas Ou um ou dois dias, no máximo Eles vão remover esse bug Vocês vão precisar, galera Realmente gastar 400 moedas no início E 400 moedas No final do bug, tá bom? E eu vou explicar por quê Porque você vai precisar Aqui, ó Vir Nessa vassoura E alugar a vassoura Vamos lá Vamos alugar aqui a vassoura Ó Alugando Precisa alugar a vassoura Quando você chegar aqui No aluguel da vassoura Você vai iniciar um minigame Aqui de parkour de vassoura Bora nessa, ó Minigame de parkour de vassoura Vamos colocar pra iniciar E depois Ó, presta atenção Nesse momento agora Tu vai ter que esperar O tempo passar, tá bom? Vamos esperar esse tempo passar Não faça nada Tudo que tem ali em cima Enquanto que o tempo está passando Eu não vou ficar aqui Perdendo o meu tempo esperando Eu vou pedir uma pizza pelo iPhone Vamos nessa! Tchau, 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 tchau Beleza galera, saca só Tá vendo, nesse momento eu fiquei bugado Tá vendo que eu já comecei a ter uns poderes aqui, né Tô com baixa gravidade no meu salto Olha só galera O interessante é que você pode colocar qualquer outfit que esteja aqui salvo Por exemplo, esse aqui do Ninda, tá vendo O do Ninda, nesse momento, ele também, ele segue com baixa gravidade Né top? Eu vou colocar aquele mesmo pra gente ficar no nosso tema de Halloween E vou voltar mais uma vez na ilha da diversão Só que dessa vez, a gente vai ter que alugar a vassoura mais uma vez galera E olha só a mágica acontecendo, mano Vamos lá, mais 400 moedinhas Mas vai te fazer algo legal, olha lá Aluguei a vassoura, vassoura tá ativada, tá tudo ok E agora o que você vai fazer? Simplesmente você vai pular E olha só, olha só, olha quem tá subindo Olha quem tá subindo sem parar, olha quem tá indo pra lua Cara, vai chegar aqui, ó Presta atenção agora, presta atenção, ó Calma, calma, mano do céu Ó, tente ficar na linha da lua Porque ele vai subir sem parar Vai subir, 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 subir Mas quando aquele timer do aluguel acabar, você vai cair, mano Então você tem que focar pra ficar na altura que eu tô, mano Dá pra tirar foto assim? Dá Dá pra tirar, ó, parou Parou não, ela continua subindo, meu Deus do céu Vamos tirar logo uma foto aqui, né Publicar na Ione Que é o tempo, ó Acho que é até melhor que você coloque pra tirar foto Bom, esse detalhe eu nem tinha me tocado Me toquei agora Ó, então eu tirei essa foto, ó O tempo tá passando lá, ó Então você logo no início já pode colocar pra tirar foto Que o tempo vai passar Eu tirei essa foto aqui agora, ó Ó que bacana Vou publicar na Ione Tá aí, ó Agora bora nessa Bora cair, né Tá caindo com baixa gravidade Vamos lá, ó Vai se alinhando aí, mano Já que eu fui muito alto, né Eu fiz essa besteirinha E vou cair na lua Olha só, agora sem armadura, velho Tá aqui, mano Aí tu vai pra onde tu quiser passear Essas coisas todas Eu só tenho uma dúvida ainda Que eu quero fazer um teste agora Cheguei Olha que da hora, mano Na lua Sem armadura Sem apenas com bug simples Que qualquer jogador Até jogador iniciante de PKXD Pode fazer Cara, tá da hora, não tá mesmo? Top demais, hein galera Muito top, velho Bom, eu queria ver Se eu colocar uma vassoura que eu tenho aqui já, né Que eu tenho comprado Do passe Eu também subo sem parar Será? Não é que sobe Não sobe, não Ah, mano Eu pensei que ia subir É só na alugada mesmo Essa aqui não faz Tá, beleza Então Tá aí, ó Top, top, top E o poder? O poder eu ainda fico? Não, eu corto o poder agora Mas pelo menos agora estou na lua, né galera Então é isso Vídeo rápido Vídeos fácil Pra todo mundo Que quer jogar PKXD Aí, ó Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Até a próxima E tchau E dá uma olhada no meu segundo canal Que é o Bruno Seu nome mega também Se inscreva lá também Que a gente faz as nossas lives de PKXD Lá Tchau, tchau galera Fui, fui